Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast. Olá, seja muito bem-vindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre o tema tecnologia e nosso convidado será Bruno Barbosa. Acompanha aí conosco, hein? Bom, Bruno, primeiramente é um prazer te receber aqui. E você que tem um trabalho como instalador de fibra ótica e uma grande operadora de telecomunicações em Divinópolis, explique pra gente o que a fibra ótica tem de novo e de diferente em relação às tecnologias anteriores de internet. É, ô Carlos, tudo bom? Bom, aqui em Divinópolis possui cerca de nove empresas que estão trabalhando com fibra ótica. Mas, vamos pela meada. O que tem diferente nela? A fibra ótica, ela é um fio de cabelo, das espessuras de um fio de cabelo que trabalha com frequências. Ela consegue trabalhar quatro frequências de sinal. É uma tecnologia nova que substitui os cabos metálicos do telefone fixo. Ela consegue transportar fixo, consegue transportar TV e internet. Ainda sobra um canal que a operadora quiser usar pra mandar pro cliente, fornecer pro cliente. E existe uma diferença na fibra ótica, que é os sistemas de transmissão do sistema E-POM, que vem dos transferências de dados Ethernet, e o G-POM, que manda esses voz, TV e internet juntos. São vários outros dados mandados juntos. E uma diferença entre o E-POM e o G-POM é a quantidade que eles conseguem mandar. O E-POM é até 1 giga e 250 megas. O G-POM é 2 gigas e meio de internet de velocidade real. Só que oferecido para clientes, que em Divinópolis, é até 300 megas. Porque a velocidade, quando você usufruir completamente dela, é necessário equipamentos de última geração. Então, se você pegar um computador defasado de três anos atrás, ele vai suportar no máximo 200 megas. E se você precisar comprar uma placa de rede, uma placa de rede hoje no mercado, a placa de rede giga, no mercado hoje, custa em torno de 1.500 reais. Uma plaquinha para você colocar no seu computador, para suportar 1 giga de velocidade. Olá, agora estamos aqui com o nosso convidado Bruno Barbosa. Bruno, na internet fibra ótica pode ser roubada os famosos gatos? Com relação aos famosos gatos no poste, é muito complicado, é difícil acontecer isso. Porque a instalação da fibra ótica não depende somente de uma pessoa. Depende de no mínimo três pessoas. Um para comandar a G-POM e fazer os famosos jumpers. Que são ativar os sinais, fazer o sinal recebido passar para a rua. E precisa de uma pessoa para liberar o sinal do aparelho dos conversores ópticos. Que funcionam para liberar o sinal de Wi-Fi, de internet nas casas das pessoas. Então, a fibra ótica é muito mais segura com relação aos roubos de sinais. Essa questão do gato é uma questão complexa, porque realmente as operadoras de TV a cabo têm que tomar cuidado, porque é uma prática que está sendo muito comum. Então, as operadoras costumam bloquear os sinais das antenas, mas existem equipamentos que podem burlar isso. Então, para o bem das operadoras, é melhor que elas façam novas tecnologias para evitar esse tipo de coisa. E quais as perspectivas de crescimento da fibra ótica? Bom, Ana, com relação a essa pergunta, a fibra ótica está crescendo em uma velocidade acelerada. E conforme tem um dado interessante que eu trouxe aqui para a gente, da Telecom, uma pesquisa que ela fez. Conforme o levantamento dela, as redes de fibra ótica passaram a ser a principal tecnologia de banda larga fixa utilizada no Brasil. A partir do ano que vem, em 2020, representando cerca de 30% do total dos acessos dos usuários de internet. Superando até as redes XDSL e o de cabo modem. Ou seja, aquela rede da Oi, o Oi Velox, então ela vai estar superando ela. E aquelas de cabo coxial que chegam nas casas das pessoas. E essas mudanças estão correndo graças àquelas pequenas operadoras de internet que optaram pela rede de fibra ótica no Brasil. Aí a pesquisa continua o seguinte. Os acessos de banda larga fixa usados no Brasil, através da fibra ótica, devem se tornar a maioria no país a partir de 2020, conforme cálculos feitos. Divulgados no final da semana do dia 21 de março. Aí a estimativa é que ela ganhe o mercado e seja a primeira em instalações. E um detalhe ainda é que a fibra, em 2016, equivalia a apenas 6,5% do mercado de acesso no Brasil. E em 2020 ela deve superar uns 30%. Ou seja, em um período de 4 anos, ela vai crescer quase 5 vezes mais. E nos últimos 2 anos, a fibra acumulou cerca de 3,9 milhões de acessos. Enquanto as redes metálicas, igual a gente tem a Oi Velox, perdeu 1,1 milhão. Que estava destacando essa pesquisa. Então, a fibra ótica é um futuro que está aí chegando. Um futuro no presente. No futuro não vai existir mais essa rede metálica aí passando. Vai ser só a fibra ótica. Porque tem muito mais velocidade de dados. É muito mais estável e dá menos reparo. De estragos, essas coisas. Então, a fibra ótica é o futuro da tecnologia da internet. Bruno, você citou a fibra ótica que está ganhando clientes em relação às tecnologias anteriores. Então, faz uma comparação pra gente. Qual a grande diferença entre a tecnologia oferecida pela fibra ótica e a tecnologia anterior? Quais são as vantagens do assinante ter a fibra ótica ao invés da banda larga? Bom, Carlos. As tecnologias anteriores, a XDSL, que corresponde à Velox, ela conseguia mandar no máximo 40 megas. E tem uma perda por conta de atenuação. O que seria isso? Seria que cada volta que ela dá, a cada distância que ela percorre, ela vai perdendo a velocidade, vai perdendo a potência da velocidade. Já a fibra ótica, como é fecho de luz, ela é muito mais rápida e muito mais estável. Ela não tem perca. A perca dela é quase que insignificativa. Ela vai perder o quê? Poucos KB em milhares de quilômetros. Então, ela consegue ter muito mais estabilidade e velocidade. Então, no resultado final, a fibra ótica consegue entregar um produto infinitamente de maior qualidade para os usuários. A fibra ótica consegue atingir, precisar de 100, 200, 300 megas, até 2,5 giga. Mas é muito mais estabilidade do que as outras. Então, ela não perde. A perca dela é bem menor do que as outras. E com repetidores de sinal, ela fica muito mais estável ainda. Então, a fibra ótica hoje é o melhor produto de internet para quem for colocar aí na sua casa, na sua residência. Porque é muito mais qualidade, muito mais estabilidade. Então, essa migração que está acontecendo das tecnologias anteriores para a fibra. Com essa migração, quem tende a ganhar com isso são os consumidores, que vão ter uma qualidade de internet bem melhor do que as outras. Bom, Bruno, muito obrigado pela sua entrevista e pelos seus conhecimentos, já que você passou várias informações muito importantes para todos nós, já que a internet é uma ferramenta indispensável para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Ana Tereza, Ana Paula e Verônica, por participarem desse podcast. E a você que está ouvindo também. Muito obrigado pela companhia. Até mais.